O Rafael Ferreira também, por aqui vem Barcelona, bola pro Diego, acabou se embolando o Diego e deixando escapar, opa, faltadura em cima do Rafael Rato, ficou caído o Ferrão, passível de cartão ali, Otávio Bocão? Passível de cartão, eu acho que o Ferrão errou o tempo da bola, achando que fosse chegar e ele chegou com uma violência, eu acho que ele desmaiou, acabou tomando com o calcanhar no queixo, eu acho que o Ferrão deu uma apagada ali. É o calcanhar do Rafael Rato, bateu no queixo do Ferrão, ih rapaz, tá sangrando ali, cena muito forte que a gente vai acompanhando do Ferrão, que hoje é a maior referência do Barcelona, um jogador mais importante dessa equipe, no momento que ele dá a pancada no Rafael Rato, que na verdade ele perdeu o tempo ali de bola, acabou acertando as pernas do Rato, o calcanhar do Rafael Rato, a gente vai ver na repetição, bate no queixo dele, um nocaute ali, bateu na boca ali no queixo, já caiu de cabeça, possivelmente o Ferrão não vai ter mais condições de continuar no jogo, olha como chegou duro ali o Ferrão em cima do Rafael Rato. Ele ainda bate um pouco o rosto no chão, quer dizer, é uma cena bem forte, vamos torcer para que nada aconteça com o Ferrão, que ainda está se recuperando, se Deus quiser ele vai se recuperar nesse momento aí, mas foi uma situação bem difícil, né? Mas saindo de maca, o Ferrão não tem mais condição de jogo, já está com o colar cervical ali, Bocão. É, exatamente, ele não tem mais condição de jogo, mas o mais importante é que ele está voltando aí, já está balançando o braço ali, isso é o mais importante, graças a Deus, deixar a família bem tranquila, o seu Carlos Wagner, que sempre nos assiste aqui, o pai do Ferrão, junto com a sua esposa, ficar tranquilo, já já a gente passa maiores informações.